Hoje, neste dia 29 de novembro, os alunos do segundo ano da Rede Municipal de Canindé passam por mais uma etapa do SPA-S. Aqui, nós estamos no Colégio São Francisco, onde vários alunos desta série passam por este exame. Inclusive, conversamos com o Secretariado Municipal, que fala um pouco mais a respeito de todo o trabalho que foi desempenhado ao longo deste ano. Essa manhã foi bastante produtiva. Nós tivemos um apanhado de mais de 70% dos estudantes do segundo ano do Ensino Fundamental se submetendo à avaliação agora, no turno de manhã. As regionais da Zona Rural têm nos passado um panorama de 100% de participação. Nós visitamos duas escolas aqui na série do município. A Escola Coronel Adalto Bezerra, que tem 90 alunos fazendo a prova. E estamos agora, aqui desde as 9 horas, aqui na Escola São Francisco, que tem um indicador de mais de 30% da matrícula da rede do município de segundo ano. Ou seja, mais de 280 estudantes estão só nesta escola para fazer a avaliação agora pela manhã. Graças a Deus o clima é muito tranquilo, a participação muito positiva, fruto de uma organização, de uma articulação entre a Crede 7 e o município de Canindé, onde eu quero aqui parabenizar todos os professores e demais colaboradores que compõem a escola. Hoje culminamos esse processo que começou aí desde o início deste ano e de outros anos. Então, nossa alegria aqui, levar aqui o abraço a todas as famílias, dizer que amanhã nós temos o quinto ano, contamos com a presença de todos os estudantes e na quinta-feira nós teremos o nono ano. É mais uma fundamentação, um fomento da política de governo da prefeita Rosário Chimenez, que vem investindo muito em educação aqui no município de Canindé. Claro que uma peça fundamental para o desempenho desses alunos é certamente a participação dos pais. É por conta disso que os alunos, tanto deste colégio como também de vários outros, além de terem um acompanhamento de diretores, coordenadores e professores, também tiveram forte incentivo em sua casa por parte dos seus próprios pais. Nós estamos vivenciando hoje todo o processo trabalhado durante o ano. Na verdade, nós procuramos atender desde o início do ano a essa necessidade. Mas hoje inicia o processo do SPAES, nesses três dias, hoje com o segundo, amanhã com o quinto ano e encerrando quinta-feira com os nono anos. As famílias se fazem presentes, estão participando e esse é um ponto muito forte que nós temos esse ano, vivenciando ainda o processo da pandemia. Então nós agradecemos até a participação dos pais e não deixando de frisar a participação de todos os professores da nossa rede, integrando aí o nosso município de Canindé. Claro que para chegar aonde estão chegando, os alunos tiveram que passar por todo um processo. Foram vários meses, dias de preparo para chegar neste dia de hoje. É por causa disso que a diretoria do colégio conversa também com a nossa equipe a respeito de todo o método e, é claro, o processo que foi utilizado para trabalhar com estes alunos. É com muita alegria que nós acolhemos toda essa ação do SPAES, que na verdade, o SPAES é só uma culminância de todo um trabalho feito durante este ano. E, com certeza, nós vamos ser a Escola Nota 10. No caso, ao longo do ano, o senhor poderia citar alguma metodologia que foi utilizada com os alunos para o trabalho durante o SPAES? As metodologias foram diversas. Então, assim, nós trabalhamos muito a questão da leitura, da escrita, da própria matemática que cobra a questão desses descritores, dos nossos alunos. Então, cada professor tentou dar o melhor. E nós acreditamos que eles vão sair bem em todo esse processo. Porque, na verdade, nós estamos ensinando não é somente para fazer essa prova, mas que, de fato, garanta a eles uma aprendizagem significativa. Foi muito empenho, muito esforço e muita dedicação, muito tempo também de preparação para que os alunos pudessem, então, chegar aonde estão hoje. Certamente, o tamanho esforço e o tamanho dedicação irá render frutos positivos neste exame deste ano. Até porque o objetivo deste ano é que Canindé seja nota 10 no SPAES. E com o trabalho que está sendo desempenhado, o resultado, com certeza, não pode ser outro. As imagens são de Mardon Marinho. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.